Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que alegria que você está aqui. Eu também estou muito feliz e muito mais o nosso Criador, que nos fez de uma Maria tão maravilhosa, com toda essa perfeição que nós somos. Na verdade, então, vocês estão bem-vindos aqui para poder conhecer mais sobre essa maravilhosa criação que nós somos. E eu gostaria de me apresentar um pouco. Meu nome completo, preste bem atenção para não cometer erros. Meu nome é Jens Olaf Wolter. Deu para memorizar bem? Não se preocupe, pode me chamar para o Dr. Wolter. E já me basta, para mim, já saber quem, quando eu sou chamado. E é escrito com W-O, não é com W-O-A, como seria Wolter, mas é com O, Wolter. E eu sou filho de pais alemães. Eles vêm da Alemanha e daí se migram para o Brasil. Por isso, eu sou brasileiro, eu nasci em São Paulo. Mas, como eu já viajei muito ao mundo inteiro, inteiro não, uma boa parte, vamos dizer assim, fazendo meus estudos, pesquisas na área de saúde. Então, por isso, eu falo quatro idiomas, por isso falo tão carregado. Para poder se comunicar bem, tem que saber umas três mil palavras, não é? Então, já são doze mil palavras, está pesando a minha língua, não é? Então, é isso. Bom, minha mãe fundou a sua clínica naturista quando eu tinha quatro anos. Aí, mais tarde, eu trabalhei junto com ela também. Minha carreira de saúde foi como mastagista. E depois me tornei também quiroterapeuta, que faz o ajuste da coluna, né? Tratamento da coluna, muita gente sofre por causa do pinçamento do nervo. Daí você corrige a postura das vértebras, aí resolve meio das vezes. Para quem tem problema de coluna, eu posso fazer alinhamento e balanceamento, tá? Então, mas eu queria saber mais. E fui para a Alemanha para estudar medicina natural. Porque lá, como os alemães são, sempre ficam se perguntando, essa é a verdade? Eles querem saber ao fundo, tem que ser tudo provado. Então, a medicina natural é nesse sentido, né? E assim, eu que aprendi, é tudo bem, é tudo bem, é baseado cientificamente, ou a medicina natural na Alemanha. Lá, na realidade, é o berço da medicina natural. E por isso, como eu sabia alemão, eu tive o privilégio de ir para lá, estudar lá, né? Fizemos por quatro anos. Aí voltamos para o Brasil. Nós já, nós tínhamos ido para a Alemanha já casados. Minha esposa foi junto, e ela não sabia nada de alemão, a não ser três palavras. E você me dizia isso para mim, ich liebe dich, quer dizer, eu te amo. Então, essas são as únicas palavras que ela sabia quando eu fui para a Alemanha. Então, ela aprendeu durante esses quatro anos, ela sabe falar sem problemas. E daí voltamos para o Brasil e trouxemos um projeto para abrir uma aldeia de crianças. Então, é uma espécie de orfanato, nós tínhamos sonho de fazer isso, e concretizou, realizou o sonho. E daí, por dois anos, nós fundamos e por dois anos nós dirigimos essa aldeia. Daí o outro diretor tomou conta e ele continuou, então, esse projeto. Daí fomos para os Estados Unidos, nós ficamos lá 12 anos, estudei mais nessa área de saúde natural, e lá também é muito forte a medicina natural. Mas como isso não bastasse, nós tivemos ainda o sonho de... Enquanto isso, minha esposa também estudou na área de psicologia. Infelizmente, minha esposa não pode estar aqui comigo, porque ela tem que resolver algumas papeladas que tem que ficar em cima, senão não se resolve. Então, eu estou aqui somente eu. Muito bem. E daí, como não bastasse, nós também estudamos medicina convencional. Mais seis anos. Então, foi um total de 13 anos de estudo na área de saúde. Então, vou passar um pouco daquilo que já foi investigado, pesquisado, e estou passando a vocês. Porque ninguém está sabendo, e eu também não. Então, o que eu descobri, vou passar para vocês, para que vocês tenham o privilégio de como se cuidar melhor a sua saúde. Enfim, o que realmente nos preocupa hoje em dia é o quê? Entre muitas doenças, é o câncer. Não te preocupa? Se não tem medo de contrair câncer, vocês vão sair daqui tranquilos, hoje à noite. E é uma esperança que nós temos, o que foi descoberto na ciência, na verdadeira ciência médica. Tem ciência médica que não é... nem tudo é 100%. Então, a verdadeira ciência médica mostra esperança para os que sofrem de câncer, ou como prevenir. E aí, o câncer, o segredo revelado. Então, esse é o tema que nós vamos falar, como poder se prevenir, qual a causa primária, e sabendo a causa primária, nós sabemos como resolver. Deixa eu ver. Aí, um cientista descobriu a causa primária do câncer. Esse é o outro nome complicado. Otto Heinrich Warburg. Repete comigo. Otto Heinrich Warburg. Agora fecha os olhos, repete outra vez. Não? Não se arrisca, não? Então, ele... ele fez a tese e apresentou e ganhou o prêmio Nobel dessa descoberta. E porque não é tão difundido, é que se a gente soubesse, daí eu tenho um dos farmacêuticos que não quer que você saiba. Né? O prêmio Nobel foi dado para ele, por sua tese, a causa primária e a prevenção do câncer. E, segundo esse cientista, o câncer é a consequência de quê? De uma alimentação antifisiológica e um estilo de vida antifisiológico. O que você entende antifisiológico? O que não é compatível ao nosso corpo humano. Isso se chama antifisiológico. Certo? É contra a função do corpo humano. Isso é importante que você entenda. O que é compatível e o que não é compatível à saúde humana. Então, ele explica o câncer e a consequência de uma vida e um estilo de vida antifisiológico. Porque uma alimentação antifisiológica que é equivalente à dieta baseada em alimentos acidificantes e sedentarismo cria em nosso organismo um ambiente de acidez. E agora, a acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Não estou falando de acidez estômago que muita gente sofre com azia. Não é isso que eu estou falando. É uma acidez de todo o corpo. Como nós podemos provocar essa acidez no nosso organismo? Isso nós vamos analisar mais adiante. Mas agora, vamos entender essa parte aqui. A acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Esses dias, eu fiz um curso sobre ozono terapia. que é o O3. E o oxigênio é o O2. Tem um átomo a mais de oxigênio. Eu vi a importância desse tratamento. O ozono terapia, que cura uns 265 enfermidades. Se você usar o ozono terapia. É incrível. Então, veja a importância do oxigênio que o nosso corpo humano precisa, qual é a primeira necessidade do ser humano para sobreviver? O ar, né? Então, quantos minutos você pode ficar sem respirar, sem morrer? Quantos minutos? Ou segundos? É pouco tempo, um minuto, dois minutos. Aí, você fica roxo e você cai. Então, tem gente que faz essa tentativa. Quanto tempo pode ficar sem respirar? E acaba desmaiando. E quando desmaia, daí você cai e aí você consegue... Aí o corpo se recupera com um choque e eu continuo respirando outra vez. Não é fácil você morrer sufocado. Enfim, então, a primeira necessidade é o oxigênio. Depois, os líquidos. A gente não sobrevive mais que três dias sem tomar qualquer líquido. Comida, podemos ficar meses sem comer. Quer acreditar ou não, pode sobreviver meses sem comer. Já tive um paciente que ficou em regime de sucos em cinco meses. Direto. Certo? E estava ótimo, estava muito bem, graças a Deus. mas eu estou querendo dar a importância do oxigênio das células. Todas as células vão precisar de muito oxigênio. Nós vamos ver o quanto que ele precisa. Ele afirmou que a falta de oxigênio e a acidez são as duas casas da mesma moeda. Quando você tem um, você tem outro. Quer dizer, se você tem pouco oxigênio, pode causar acidez. Se você tem acidez, provoca pouco oxigênio. Ou seja, se você tem excesso de acidez, então automaticamente falta oxigênio em seu organismo. Então ele afirmava, o mesmo cientista, que se você privar uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas, o que acontece? Se torna cancerosa. Em 48 horas, ficar 35% menos oxigênio do normal, ela se torna cancerosa. A célula sadia se perverte. Não é assustador isso? Agora, o que você vai querer fazer? O que você pode fazer para oxigenar mais? de que forma? Exercícios, exercício físico. Você é obrigado a respirar mais. Por isso, o exercício físico é muito bom. Fora disso, você pode fazer também o exercício respiratório de manhã e de noite. Você inspira profundamente, segura a respiração e depois exala o ar. E você repete esses set dez vezes de manhã e dez vezes à noite. Esse seria o ideal, se você lembrar. Isso vai aumentar a sua memória. Quando o cérebro estiver bem oxigenado, você não vai sofrer depressão. Os que têm depressão têm problemas de oxigenação no cérebro. Ele tem 40% menos oxigênio disponível ao cérebro. Por isso, ele está deprimido. É um dos fatores que pode causar depressão. Então, oxigênio, outra vez, é importante. Tudo depende do oxigênio em nosso organismo. Ainda no mesmo sentido, ele diz que todas as células normais têm como requisito absoluto do oxigênio. Quer dizer, praticamente 100%. Dá para entender? Cada célula precisa 100% de oxigênio. Não pode ser muito menos. Pode ser 98%, 97%, ainda dá. Mas abaixo disso, já dá para se preocupar. Ele precisa absolutamente do oxigênio, porém, as células cancerosas podem viver sem oxigênio. Uma regra sem exerção. Não tem jeito em brasileiro quebrar essa regra. Não tem como. Essa regra vai acontecer de fato. Se você não tiver oxigênio suficiente, as células sadias para poder sobreviver, ele tem que se tornar cancerosa para poder viver sem oxigênio. então é a maneira da célula sadia de se sobreviver. Ele tem que se perverter em uma célula cancerosa. Aí não precisa de oxigênio para viver. Certo? Então, aí você já descobriu de que, então? Como nós podemos prevenir câncer até o conhecimento que nós adquirimos agora? Algum palpite? Oxigenar bem e alcanizar manter o teu corpo alcalino. Porque o câncer não suporta oxigênio, não suporta o ambiente alcalino. Mas ele gosta demais de um ambiente ácido e falta oxigênio. Aí ele se esbalta e se polifera. Aí você pode combater fácil, fácil com muito oxigênio e alcalinidade. também os tecidos cancerosos são tecidos ácidos enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Resumindo, células sadias vivem em um ambiente alcalino e oxigenado o qual permite seu normal funcionamento. E as células cancerosas vivem em um ambiente extremamente ácido e carente de oxigênio. Então, entenda bem esse resumo porque isso realmente é o fato que acontece. Agora, o que nós podemos fazer o que podemos fazer que o corpo se torne ácido? Os refinados. Ou seja, o açúcar refinado, todos os seus produtos altamente acidificantes. Leite de vaca em todos os seus elevados, queijos, requeijão, iogurte, e etc. Todos eles são acidificantes. Carnes, todas elas são acidificantes. Sal refinado, farinha refinada, todos os seus derivados, massas, bolos, biscoitos, etc. Bebida alcoólica de qualquer espécie são altamente acidificantes. Margarinas, refrigerantes, cafeína, café, chá preto, chocolate, tabaco, industrializados e processados. Pronto, eu vou fazer toda a sua cozinha. Né? Me desculpe, mas eu sou um médico sincero, eu abro jogo, eu quero abrir visão, para que você tenha um corpo mais alcanino, se você puder evitar isso. Certo? Eu estou fazendo, eu estou expondo isso aqui com carinho, com todo respeito, não estou querendo se malucar para fazer a sua cozinha. Entende? Mas eu quero também mostrar soluções em lugar disso. Eu só quero citar, por exemplo, o exemplo de refrigerantes. Se você tomar lata de refrigerantes, qualquer marca, não estou condenando alguma marca em específico, qualquer marca refrigerante entra nisso. Se você tomar lata, o corpo fica tão ácido que você devia tomar 32 latas de água para alcanizar o seu corpo outra vez. Alguém de vocês já fez isso depois de ter tomado uma lata de refrigerante? Nem eu também nunca fiz, porque são 8 litros de água. É muita água, né? Mas eu estou querendo mostrar a gravidade desse problema do refrigerante. Mas agora o corpo tem que fazer algo para recompensar o erro de tomar o refrigerante. Então, o que ele faz? Ele tira o cálcio, potássio, magnésio dos ossos, dos dentes, dos cabelos, das unhas, para alcanizar o seu sangue. Porque se for ácido, ele vai mal. Mesmo que você não sinta nada, mal-estar, nada, mas o corpo está passando mal. Está em apuros. o corpo humano tem capacidade de tentar compensar, mas um dia ele não aguenta mais. Já está além dos limites que ele pode te ajudar a manter você vivo com saúde. aí você se adoece e daí qualquer enfermidade pode aparecer. Inclusive câncer também. E por isso muitas mulheres se queixam que nas pontes do cabelo estão meio partidos, não é? É por causa de muita acidez no sangue. Porque ele tira, porque para o corpo humano não é nada ficar sem cabelo porque dá para viver bem se pode salvar o corpo da acidez. Porque ele não vive bem com a acidez do corpo. É uma margem muito pequena de alcanidade que o corpo precisa ter saúde. Sabe qual é? Muito pouca margem. É 7.35 até 7.45. São 10 pontos de de pH aliás 0.1 10 no caso 0.10 é de margem de pH. Então ele quer manter sempre nessa margem. Mas a gente sempre puxa muito por acidez. Para 6 para 5 para 6.5 7 já muito ácido. então nós temos que buscar evitar esses alimentos ali. Para que você tenha a segurança do corpo alcalino e portanto você tenha segurança contra o câncer. mas tem mais uma coisa esse aqui é o lado químico dos alimentos. Outras causas que podem causar acidez é o estresse contínuo pensamento negativo ódio rancor ressentimento dificuldade de perdoar esses sentimentos ruins que a gente pode ter em certas circunstâncias. aí que está também tem que se cuidar nesse sentido. Não só lado físico mas lado emocional temos que cuidar. Porque quando nós estamos com ódio vai liberar tanta química no nosso corpo em forma de hormônios e outras coisas que causam muita acidez. Alimentos alcanizantes agora vamos achar solução. então todas as verduras cruas algumas são ácidas ao paladar porém dentro do organismo tem reação alcanizante. Sementes além de todos os seus benefícios são altamente alcanizantes como por exemplo as amêndoas nozes castanhas gergelim linhaça são sementes alcanizantes. Então fazem uso desses alimentos a gente não tem muito costume de comer nozes e castanhas né mas temos que aprender fazer mais uso aí diz ô doutor mas é muito caro os nozes e castanhas e a carne não é cara também? Então seria elas por elas se você deixar comer carne e se come os nozes tem qualidade superior de proteína do que da carne tá claro nós somos habituados a comer certos alimentos que fica difícil deixar eu compreendo mas é é possível eu era jovem de 20 anos que eu quando eu decidi não comer mais carne na minha vida né e foi de um dia para o outro eu não quis mais comer carne porque eu li algo sobre a carne me deixou muito pensativo pensativo eu resolvi não comer mais claro aconteceu acidentalmente eu não sabia eu comi carne nesses anos mas nunca decidi em comer carne para mim se eu vejo um pedaço de carne para mim é como se fosse o couro de sapato para mim não é alimento para mim certo então outras frutas igualmente as verduras por exemplo o limão tem um pH aproximado de 2.2 é ácido não é o estômago tem 1.5 é quase tão ácido como o suco gástrico né e então porém dentro do organismo tem um efeito altamente alcanizante quem sabe o mais poderoso de todos aí eu dou uma dica para vocês espreme meio limão num copo de água de manhã cedo e tome em jejum aí você vai organizar o teu corpo tremendamente claro não vai fazer alguma besteira você fez algo bem alcanizante e o resto do dia tudo acidificante então aí não faz não faz sentido né temos que realmente fazer algumas mudanças no seu estilo de vida na sua maneira de se alimentar para que você seja sempre alcalino né não dá chance para o câncer desenvolver então está controlando as tuas mãos como você quer se você quer um corpo alcalino ou um corpo ácido se você está com um corpo ácido você tem perigo de contrair câncer ou outras infirmidades se você tem o você quer realmente desenvolver esse hábito de se alimentar mais alcalino ter uma atitude mental mais alcalino aí você tem a segurança de não ter câncer nunca essa é a garantia entende o controle está em tuas mãos não nos médicos ou dos hospitais ou dos consultórios é você que você tem o controle da tua saúde que bom né então você está agora mais aliviado em pensar no câncer não te assusta mais não é então é para isso que eu vim para que nós possamos ter a segurança e a esperança que não vamos ter eu estou tranquilo eu não vou contrair câncer pelo que eu saiba não certo mas sempre tem fatores por todo lado que a gente não sabe ainda pode ser que eu possa contrair câncer também não sei mas eu fiz a minha parte de manter alcalino e bem oxigenado aí estou nesse ponto estou seguro porque pode ter o câncer não é um fator só que vai causar o câncer são vários fatores você tem um fator atrás do outro que pode causar o câncer aí fica menos pesado para o corpo poder dar conta do recado você tem que contribuir para o seu corpo poder fazer o seu trabalho não sobrecarregar né e o limão faz o uso dele se quiser fazer dieta de limão você começa com meio limão no primeiro dia no segundo dia você toma duas metades de limão e sempre acrescentando meio limão cada dia até chegar no 15º dia com 7 mil limões puros para você tomar puro sem água certo se você tem se está causando sensibilidade dos dentes você toma com um canudinho não vai ter contato com os teus dentes são tuques que você pode fazer e você vai ter excelentes resultados e o corpo vai te agradecer muito se você fizer cereais integrais o único cereal integral organizante é o mínimo de todos os demais são ligeiramente acidificantes porém muito saudáveis lembre-se que nossa alimentação ideal necessita de uma porcentagem de acidez saudável sempre tem um pouquinho de acidez tem que ter também mas mas o predominante tem que ser alcalino outra coisa tem que levar em consideração desidratação crônica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte de todas as enfermidades degenerativas segundo o Dr. Feidon porque quando não tomamos água suficiente como é que o corpo pode desintoxicar quando tem muitos toxinas tem muita acidez também as toxinas são ácidos ácidas e aí você tomando líquido suficiente aí você alivia o corpo para se livrar das toxinas e o exercício oxigênio todo o organismo e o sedentarismo o desgasta a água é importantíssima para a produção de oxigênio e o mel é altamente alcanizante aí você usa em vez de açúcar branco para adoçar usa o mel e na verdade os brasileiros são muito doceiros gostam com muito açúcar não é verdade? pois é e agora descobrimos infelizmente descobrimos hoje açúcar branco é altamente acidificante tudo que você comer com açúcar branco fermenta nossa digestão daí todo alimento que tenha açúcar branco no estômago fermenta tudo e o corpo vai pegar tudo fermentado e o sangue fica de péssima qualidade e pode ser que você não tome bebida alcoólica nunca certo? você não toma bebida alcoólica mas você está tomando bebida alcoólica a partir do açúcar branco no estômago você forma álcool você está tomando bebida alcoólica escondidinho certo? isso não está certo não pode beber bebida alcoólica escondido mas é isso mesmo forma álcool porque fermenta tudo envelhecimento agora tem uma lista de coisas o que pode causar com acidez o acidez causa envelhecimento precoce falta de energia o estresse as dores de cabeça infibidades do coração alergias eczemas oticar asma cálculos renais aterosclerose entre outros não são nada mais do que a acumulação de ácidos é por causa da acidez que nós colocamos no nosso organismo que gera essas doenças todas o doutor Theodore ele disse em seu livro traduzido alcanonismo ou morre na realidade não importa o cem número de nomes de enfermidades é um monte de nomes que tem por aí quem estuda medicina tem que decorar muitos nomes e ainda tem que saber quais são os sintomas de cada um deles e ainda tem que comparar outras doenças que são muito parecidas tem que fazer um diagnóstico diferencial para saber qual deles que é é um desafio muito grande para os médicos e às vezes a gente faz até o diagnóstico errado na verdade porque é muita coisa que tem que levar em consideração não é fácil bom não importa o cem número de nomes de enfermidades o que importa sim é que todas elas provêm da mesma causa básica muito lixo ácido no corpo é uma alerta que nós temos que meditar sobre isso para reduzir o acúmulo do lixo ácido que nós introduzimos agora o doutor Robert Young disse não vou entrar em detalhes somente limito a enfatizar o óbvio a quimioterapia acidifica o organismo em tal extremo que esse recorre ao corpo as reservas alcanísticas do corpo de forma imediata para neutralizar tanta acidez sacrificando assim bases minerais como cálcio magnésio e potássio que são depositados nos ossos dentes articulações unhas e cabelos como eu já tinha explicado antes o que pode causar com tudo isso é por esse motivo que se observa semelhante degradação das pessoas que recebem esse tratamento e entre tantas outras coisas se eles caem a grande velocidade o cabelo para o organismo não significa nada ficar sem cabelo porém um pH ácido significa a morte então o corpo está fazendo de tudo para manter você com vida até o último segundo com os recursos que ele tem e as forças que ele ainda possui para manter o pH alcalino então que a alimentação sua seja seu único remédio isso o pai da medicina disse o doutor Hippocrates Hippocrates ele disse isso e ele tem razão nunca deixou o seu valor o que ele diz agora vamos contar uma história de um pastor que foi acometido de um câncer de cólon e do tamanho de um tênis aqui ele estava ele foi diagnosticado com esse câncer de cólon mas por causa que ele tem um antecedente familiar de morte por câncer do mesmo jeito que ele contraiu porque a mãe dele tinha câncer de cólon também fez químio fez radioterapia cirurgia porque a mãe enfermeira confiava completamente nos médicos quando ele dizia fazer esse tratamento ela fazia todos eles mas não sobreviveu com os métodos convencionais né então sabendo disso então ele buscou alternativa para o seu tratamento porque ele viu que não funcionou para a mãe dele né e sofreu muito com sua mãe acompanhando ela com todos os tratamentos convencionais e não deu certo o que ele fez que tipo de tratamento ele fez uma dieta 100% crua não comeu nada de cozido nada de assado nada frito por nove meses e ainda complementou com sucos naturais feitos na hora de tomar e além disso fez exercícios físicos e muita água pura esse é o tratamento dele e nada mais não tomou nenhum remédio farmacêutico não tomou nem radioterapia ou quimioterapia nem cirurgia esse que ele fez e veja só qual foi o resultado ao nono mês estava completamente curado fantástico né e aí a partir daí depois dos nove meses depois que passou esses nove meses ele começou a seguir uma dieta de 85% de alimentos cruz daí ele incluiu apenas 15% de cozidos e assados mas nunca mais fritura sabe por que? ele sabia que as frituras causam câncer e envelhecimento precoce se você quiser envelhecer rápido come bastante fritura come batata frita pode comer ovo frito tudo que é frito né batata chips tudo que é fritura então você é bem-vindo se você quiser envelhecer rápido vai continuar comendo certo? ou câncer você escolhe tá? não estou deixando nenhuma outra alternativa né não tem? não tem? a única alternativa é não comer nada de fritura certo? essa é a minha recomendação minha gestão ao fazer o exame de vista depois de muitos anos para a carteira de motorista ele se surpreendeu a não precisar mais dos óculos a sua vista estava completamente normal porque se come todos os alimentos do seu estado natural quanto mais melhor aí tem todos os nutrientes enzimas para que possa regenerar qualquer problema que você tenha no caso dele ajudou até a sua vista melhorar né e aí não precisou usar mais óculos para dirigir né ele batizou essa dieta como dieta aleluia por causa que ele foi curado né isso que foi a exclamação dele quando soube que ele foi curado depois de nove meses desse tratamento que ele escolheu e ficou curado aleluia sendo pastor essa é a exclamação que ele usa né e assim foi que ele chamou essa dieta aleluia e assim é muito conhecido nos Estados Unidos com esse movimento que ele pratica lá e tem muita parte dos Estados Unidos que coloca em prática esse tipo de dieta né 85% cru e 15% de assados e cozidos desse então fundou um centro onde ensina as pessoas a se alimentarem assim tem testemunhando curas de mais 170 tipos de doenças diferentes então com essa dieta pode curar 170 doenças sejam crônicas ou agudas as crônicas que são as chamadas doenças incuráveis certo se a medicina convencional dizer que não tem cura eles tem razão com os métodos de tratamento que eles usam não tem mesmo se curar com os métodos que eles usam tem que optar por outros métodos de tratamento aí que vai funcionar estão me entendendo? então ele viu com esse tipo de dieta tem tido esse sucesso esse é o homem ali ó o pastor George Malmuss ele escreveu muitos livros esse é um deles certo ele foi convidado em uma uma igreja lá em Flórida para falar no programa Sábio da Tarde né e é uma uma igreja bem longa né ele ficou lá atrás e foi anunciado que ele estava aí e foi mencionado o nome dele e foi convidado para vir para frente ele vinha de lá correndo até aqui e pegava o microfone e não estava ofegante para começar a falar né e deu suas boas-vindas e disse olha vocês sejam bem-vindos para esse programa mas eu não devia estar aqui porque vocês vocês têm a mensagem de saúde pela fundadora de vocês e vocês não a seguem né então foi isso que ele falou mas disse ainda mas mesmo assim eu entendo nós somos seres humanos falhos e nós estamos aqui para poder nos edificar para para Deus com um estilo de vida mais saudável para Deus né ele foi muito equilibrado muito querido eu conheci pessoalmente olha por isso que eu citei ele como exemplo porque eu conheci pessoalmente e ouvido a boca dele e de várias literaturas mencionam ele com a mesma experiência né então entusiasmado ele tentou implantar uma reforma de saúde na sua própria igreja na igreja presbyteriana porém foi rejeitado deixou de ser pastor mas por seu testemunho e pregação congregações inteiras mudaram seu estilo de vida onde ele foi convidado aí tem uma citação do cientista outro cientista aqui Nines Pauling é um cientista médico foi ele que criou a medicina ortomolecular já ouviu falar dessa medicina certo porque ele tem um conhecimento profundo dos nutrientes e qual a sua finalidade e ele disse que a boa nutrição pode prevenir 95% de todas as doenças e os outros 5% são os hereditários aí muita gente diz ah doutor minha mãe tem meu avô tem diabetes ou câncer vou ter câncer ou diabetes que seja né sim você está tendo o mesmo estilo a mesma alimentação que os antepassados também tiveram por isso você tem a mesma doença esse hereditário são os costumes os hábitos são poucas as vezes se apenas 5% são realmente genéticos tá aí não tem como né quer dizer como não quer dizer você pode ter a tendência se ambos os pais têm diabetes mas você não nasceu com diabetes mas você tem a tendência para ter diabetes mas não é obrigatório você ter diabetes se você não seguiu os mesmos costumes e hábitos dos pais pronto aí acabou a mesma coisa com câncer ou qualquer outra infimidade né ele que ganhou quatro prêmios nobéis dois individuais e dois em conjunto com outros cientistas que também comprovou a eficácia e veracidade das pesquisas dele então ele ganhou quatro prêmios nobel agora vamos pegar alguns alimentos sobre a lupa vocês estão preparados nós precisamos saber porque a indústria farmacêutica tanto a indústria farmacêutica como a indústria alimentícia não estão preocupados contra a saúde estão preocupados com o dinheiro no bolso certo então por isso nós temos que prestar atenção no que nós estamos consumindo vocês perceberam a primeira lista dos alimentos que são acidificantes não é? se lembram? e outra lista que são alcanizantes vocês notaram a diferença ali entre dois tipos de alimentos então os alimentos que são produzidos pelos seres humanos que foram fabricados processados são industrializados tudo feito com o pão por exemplo seja o que for os refinados tudo já foi mexido pelo ser humano naturalmente não vem assim os refinados eles vêm na verdade em maneira integral com todos os nutrientes que Deus criou então você pode ver tudo que é mexido pelo ser humano na sua industrialização todos são acidificantes mas os alimentos que Deus criou nós consumimos o seu estado natural todos eles são alcanizantes por aí você já tem uma ideia do que você pode comer é simples identificar não é? então aí aí você pode ver os alimentos que são processados industrializados por exemplo chicken nuggets ou nuggets de frango vamos ver o que eles contêm na universidade de Mississippi lá dos Estados Unidos os pesquisadores descobriram que há uma falta de carne de frango real foi de apenas de 40 a 50% de carne nos nuggets de frango o resto foi uma combinação de que? de gordura pele tendões vasos sanguíneos nervos fragmentos de ossos então próxima vez se você comer bom apetite tá? então o chefe da equipe dos pesquisadores comenta dizendo a minha preocupação é que essas constituem uma grande parte das dietas das pessoas quando você fritar qualquer alimento você tem um problema porque você adiciona muitas calorias para ele e comemos alimentos de alto teor de gordura como nuggets de frango em vez de frutas frescas e legumes então comendo em seu estado natural você está mais seguro existem mais ingredientes nojentos que as corporações adicionam na comida por exemplo elecesteína é um aminoácido que pode ser encontrado em pênis de galinha e de patos chifres de vaca também derivado de cabelo humano reunidos em barbearias elecesteína é adicionado ao pão e produtos de fast food macronuts duck and donuts e burger king né pois é a gente não sabe disso nós temos que saber para poder nos prevenir pênis de sódio é aquela sensação eferescente de formigão quando bebeu o refrigerante é por causa do ingrediente pênis de sódio as reivindicações do FDA ou tipo de ambis nos Estados Unidos é geralmente reconhecido como seguro no entanto esse produto químico tem sido associado ao comportamento hiperativo em crianças pois é tem pais tem avós que dão refrigerante para agradar a criança o neto o filho né porque gosta vamos dar alegria um pouco dá um refrigerante dá um doce dá uma bala essas coisas mas deixa a criança muito hiperativo aí fica difícil educá-los não é não para quieto e não consegue se concentrar não consegue prestar atenção e não entende como você fala com elas única maneira fácil tira os refrigerantes tira os doces aí a criança se torna mais tranquila e fica mais concentrada as coisas então muita coisa dá para fazer para facilitar a educação dos nossos filhos tirando certas coisas como referente né bem de sódio de sódio pode ser encontrado em bebidas carbonatadas sucos de frutas compotas moldes de salada condimentos e picos esse conservante também apoia a produção de células cancerosas porque é altamente acidificante carmina o Danone um fabricante de iogurte usa carmina um aditivo que consiste em besouros esmagados para adicionar como corrente vermelho em seus produtos como actívia sabiam disso não e você continua comendo iogurte desse tipo não ainda bem carmina é um extrato dos incestes conchonila um atrópode afotogênico nativo do México e América do Sul gelatina quem não gosta de gelatina né vegetarians iriam se surpreender ao descobrir que a gelatina é derivada de colágeno que é feita a partir da proteína de peles de animais o principal animal utilizado para a fabricação de gelatina é o porco certo eu estou aqui para desmanchar os prazeres na verdade mas assim estou querendo desmanchar os prazeres da vida pelo contrário você quer que você tenha saúde plena e assim é o que dá prazer se você não está com saúde não tem prazer em nada mais né isso esse perda de prazer eu quero evitar monóxido de carbono ele é injetado em plástico depois que é removido para que a carne possa reter sua coloração vermelha e o processo é considerado seguro para os humanos apesar de detetores do monóxido de carbono em casa são recomendados porque o gás inodoro é mortal e isso eles injetam na carne para manter a cor vermelha é altamente tóxico né amônia amônia é usada em produtos de limpeza domésticos e polvilizados sobre carnes como a carne moída porque a corte de carne animal é propenso a conter bactérias esse processo foi aprovado em 2001 e tornou-se conhecido após a descoberta de guasma rosa essa guasma de rosa é uma mistura de tecido conjuntivo e restos de carne bovina mergulhados em amônio formado em uma pasta então essa pasta é uma cola usada como agente adesivo é um adesivo barato que une os restos das carnes eles formam um novo penil um novo pedaço de carne né então aquele órgão PBI nos Estados Unidos afirma que o lodo rosa é mais seguro do que a carne moída convencional por causa do tratamento de amônio só que a amônia é atualmente cancerígeno então não é a melhor opção tá agora vamos analisar o sabor natural vocês já viram em pacotes de alimentos que está escrito o sabor natural do aquilo né então vamos analisar o que esse sabor natural tem a ver as empresas afirmam usar o sabor natural podem estar usando o castorio esse agente de coloração de alimentos é extraído da onde do fluido do saco de glândulas do castor macho e fêmea que estão no casal de pé do anos ali que eles tiram o produto para fazer o tal de sabor natural bem natural né bem natural certo castorio é uma secreção oleosa amarga de coloração laranja marrom e a descarga do saco anal é combinada com urina e é usada pelos castores para marcar seu território ou em ritos sexuais os fabricantes de alimentos usam castorio em certos alimentos bebidas doces e sombremes como pudim então lembre-se disso antes de comer tá o que tem de errado nessa imagem está tudo certo vocês estão prontos para ficar sabendo dessas coisas vocês querem continuar comendo chocolate sem saber disso vamos posso adiantar você não me você não me permissão para isso alguns diz que não vamos fazer o plebiscito aqui uma barra de chocolate comum contém em média oito pedaços de baratas segundo FDA que o órgão que faz o controle dos alimentos e remédios lá nos Estados Unidos aí depois que eu terminei essa palestra no final daí uma adolescente foi até mim toda desesperada mas como doutor eles colocaram baratas dentro de chocolate como é que eles fazem isso não disse querida é o seguinte eles não colocaram ali mas a produção de cacau é dessa forma que quando você deixa eu mostrar aqui aí você vê o cacau eles correm essa fruta na Bahia Indonésia Singapura eles tem produção de cacau né e daí eles traem a semente dali essa polpa branca é uma delícia olha eu fiquei encantado essa aqui é a minha mão tá pode comparar a minha mão é essa aí mesmo tá é a palavra que eu eu mesmo tirei foto e tudo né então eu experimentei essa polpa é uma delícia aí tirando chupando toda essa polpa fica aquela semente escura aí você pode ver mais ali ó aí tirei toda a polpa dessa semente aí fica assim toda essa essa cor então eles colecionam isso aí e colocam sobre lona preta porque lona preta ao sol chupa todo o calor e seca mais rápido mas mesmo assim precisa de 3 dias para ser secado ao sol só que eles não recolhem durante a noite deixa lá né dia e noite direto sobre a lona não vão dar o trabalho de recolher e espalhar de novo aí entra barato entra rato desce seus dejetos e morre no meio perde suas pernas então claro eles tiram mais o grosso porque tem que ter seguir as normas mas sabe como é que é os que trabalham na roça não são tão muito caprichosos né e eles fazem o que for necessário mas sempre tem esses 8 pedaços para cada 100 gramas né quanto que foi uma barra de chocolate ó uma barra de chocolate tem 8 pedaços de baratas é saboroso né não é gostoso de chocolate tem barata dentro deve ser delicioso a barata pois é então é isso mas calma veja bem ali ó para FDA até então desde que não haja presta atenção aqui ó mas calma para FDA até que até então desde que não haja mais que 60 pedaços de baratas em cada 100 gramas de chocolate está tudo bem e a gente pode se espaldar né bom gente isso já é coisa nojenta mas eu fiquei mais enojado quando eu li numa revista na Alemanha quando eu estava estudando medicina natural lá eu não podia aguentar o que eu li mas mesmo assim por precaução eu parei de comer chocolate desse então e daí voltei para o Brasil daí recebemos visita de um alemão que era engenheiro químico alimentar e ele era até doutor na área então fez doutorado nessa área aí aí tive a curiosidade de perguntar se isso é o processo que eu li e disse não eu vejo todos os dias colocando colocando sangue animal nos chocolates mas por que doutor porque eles colocam chocolate aliás colocam sangue no chocolate com que finalidade é porque eles tem que se livrar do lixo de frigorifo de alguma maneira e para aumentar o volume e a coisa barata que pode aumentar o volume porque o cacau é caro tem que importar de vários países então aumentar o volume eles colocam um chocolate no meio aí eu já li nas embalagens na Alemanha de chocolate que estava escrito como cirúrme animal isso quer dizer foi adicionado o sangue animal no meio certo então esse é um fato real agora não sei qual marca faz ou não faz não sei dizer não descobri e então por pregação é melhor não comer chocolate né por mais outras coisas outras coisas além de ter barata tem também o teobromina que é um tipo de cafeína né que é neurotóxico e é um neurotóxico e também como nós vimos na lista dos acidificantes o chocolate também está no meio então são mais coisas que podem que que não faz sentido comer chocolate se a alimentação foi for toda desregada os medicamentos não sortirão efeitos se a alimentação for balanceada toda saudável os medicamentos não seriam necessários simplesmente assim né e então isso serve para nós para fazer alguma coisa para nosso bem né eu estou aqui para abrir a visão das coisas que a gente não nasce sabendo né então agora é contigo fazer a tarefa de casa literalmente né então o nosso nosso criador diz assim amado desejo que te vá bem em todas as coisas que tenha saúde assim como bem vai a tua alma então esse é o desejo do nosso Deus para você que você pode contar com ele ele não vai falhar ele vai te ajudar fazer as mudanças que você está aqui fazendo então que Deus também soe e te ajude amém 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 amém